Virgem No rosto um jeito criança Na voz um canto mulher Virgem Menina morena Nos olhos toda primavera No corpo uma longa espera Coração banhado em fé A tarde corre pra noite A lua desperta sorrindo A menina na janela Botão em flor se abrindo Nasceu o primeiro desejo Conhecer o primeiro amor Na história de um poeta A menina acreditou Na história de um poeta A menina acreditou Mas o poeta foi um dia E até hoje não voltou Ninguém sabe o caminho Que o poeta levou O vento que foi com ele Um dia por lá voltou Mas só que voltou Mas só que voltou sozinho E a menina chorou Na história do poeta Na história do poeta Uma lágrima rolou Uma lágrima rolou Uma lágrima rolou Uma lágrima rolou E a menina Uma lágrima rolou Tchau, tchau.